Música Qual foi xará? Para o porquê DJ? Solta o som aí bro! Aquele pontinho lá! Isso! Pô! E o bicho também! E aí ele aqui música funk! Me falaram que seus webclings são monstros! Eu tô te entendendo! Salute! Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão! Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão! Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão! Estremece quando ela der Batendo, batendo, batendo a bunda no chão No baile da 17, nóis te dá catuca dão No baile da Marconi, nóis te dá catuca dão Estremece quando ela der Batendo a bunda no chão No baile do Lía, ela te dá catuca dão No baile do pântalo, ela te taca com pressão Estremece quando ela der, batendo a bunda no chão Estremece quando ela der, batendo o bundão no chão Aquele pontinho lá E o bicho também Estremece quando ela der, batendo a bunda no chão No baile da 17, nós te dá catucadão No baile da Marconi, nós te dá catucadão Estremece quando ela der, batendo a bunda no chão Estremece quando ela der, batendo a bunda no chão No baile do Elipa, ela te dá catucadão No baile do Pantanal, ela te taca com pressão Estremece quando ela der, batendo a bunda no chão Estremece quando ela der, batendo a bunda no chão Música funk é o monstro do YouTube Aquele pontinho lá E o bicho também